Confirmado, a prefeita Lice, eleita prefeita de São João de Sabujir. Olha a festa! É a mulher! É a mulher! É a mulher! É a mulher! Agora vamos conversar com a prefeita, mas a prefeita passou momento de luta, momento de muita garra, o povo junto, o recado das urnas, e a senhora eleita prefeita na história de São João de Sabujir. Graças a Deus foi maravilhoso! O fim da nossa luta terminou hoje com a vitória, e eu só tenho a agradecer a todos os sabujirenses que acreditaram na nossa chapa e no nosso projeto de governo. Se Deus quiser, dia 1º de janeiro, São João terá uma prefeita, primeira prefeita eleita de São João. E todo mundo acreditou na proposta dela! Lice é a mulher! Aê, fazenda! Vem pra cá, vem pra cá! Olha só a festa do povo! Prefeita Lídice aí do meio do povo, parabéns, São João de Sabujir, que elegeu a prefeita Lídice de Doutor Negão, eleita primeira mulher da história de São João de Sabujir. Parabéns, Gigi, vice-prefeito, a todos os vereadores, a toda a equipe que esteve reunida para fazer um grande trabalho nessa administração aqui em São João de Sabujir. No nosso blog, cardososilva.com.br, parabéns pra vocês! Olha a festa! No meio do povo, a festa não para! E o povo fazendo a festa por aqui! E aí, o que você está achando o momento de alegria? A vitória foi merecida! É Lídice, é 15, é Bacurau, porque é muito bom ser Bacurau! Olha aí, que festa, que alegria pra você! É o nosso blog, cardososilva, aqui no meio do povo, fazendo a festa. Mostra pra cá, mostra o pessoal aí, mostra o pessoal aí pra ir fazendo a festa. Olha aí, é mulher, 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 é mulher! Lídice perfeita, Gigi, vice, é 15! Os queridos, vamos renovar a fé É horário de comprovar a competição